É isso aí meu amigo e companheiro, estamos diretamente aqui no YouTube, o canal mais espetacular da face da terra, não fique de fora você amigo, e meus amigos que curtem o meu canal, não deixe de acessar também pelo canal do YouTube, Diego Rabelo 2008 e MC Diego Fernandes, obrigado. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês que estão me assistindo, obrigado, fique com Deus.